Música Inclusive a Bela Morada está lá com os produtos da MRV Não sei se vocês sabem, vai sair novos apartamentos na cidade gente Vamos lá gente, vamos lá Faça o negócio lá, entrada facilitada Depois você vai pagando um pouquinho por mês Vai ficar pagando aluguel a vida inteira Vamos lá, o Miguel está lá Limeira Otton Suíte Quem quer ir em um hotel legal lá perto do Shopping Na Ianguera O Daniel, ele está hospedando lá a banda do Fernandinho Gentilmente nos ajudou para a banda poder ficar lá Ao nosso amigo Beto Katz Ao amigo Donizete Ao amigo Bruno Recieri Valeu Brunão Quando estiver pronto avisa aí A seta e camisaria Pastor Maurício, pastora Simone Aos biscoitos Fran Berti Betinho Cachos de Acácia Ao Rodrigo e a Dimara Toca instrumento musical Você quer comprar um instrumento musical Vai lá com o Adrianão Com o Morcego Pelo menos entende tudo O único problema é que ele abre 10 horas Mas fecha também 8 horas da noite Tranquilo Silva Festas A Márcia O Lau, a Bia e o Fernando Obrigado Márcia Cairos Cairos Autolavagem Você quer deixar o seu carro bonitinho, limpinho Vai lá no Cairos E serviço de mototáxi também Autopeças Pinheiro Pastor Gilmar Obrigado Bente Vila Anches Lá do Paulinho Padaria Romanense Da Valda e da Daniele Ali na Avenida Piracicaba Você que está com frio à noite Vai lá Lá tem uma sopinha à noite Lá Um caldo Uma delícia, gente Casa da Bíblia Jeová Rafa Ah, que benção Glória a Deus Sou eu mesmo, né? Doces Vitórias Vitória Mateus Mateus Manancial Bonafonte Zito Maria e Fabinho Obrigado Por ter Entregue Entregue água Aqui pro pessoal Meu DBB MC Tecnologia Taís Modelar Mudanças Você quer mudar de casa? Tá precisando de um caminhão? Vai lá Fala com o Carlos Pai da Nem vou falar Vai ver melhor não Carlos Mudanças MR Segurity Mozart OGR Design Engenharia Arquitetura Andresa E Rogério Você que quer regularizar sua casa Você sabe que a prefeitura Tá com uma regularização de casa agora Você tá com problema Sua planta tá errada Vai lá Fala com o Rogério E com a Andresa Orlando Virgínio Fotos Falou Orlando Valeu Pesqueiro do Ed Quero agradecer também imensamente Ao Donizete A Donizete E a Jussara Obreiros da igreja Do Evangelho Quadrangular Lá do Como é que se chama o bairro lá mesmo? Esqueci Águas da Serra Glória a Deus Obrigado Jussara e Donizete Terminou Tá pronto A hora que ele é pronta É a música Vamos lá gente Vamos lá gente Aos pastores Padres E todos os líderes religiosos Que estão presentes Você tem um credenciamento especial Você que é líder da sua igreja Lá naquela ponta lá Você vai poder assistir o evento Aqui mais perto Você tem um lugar aqui Pra você tomar um cafezinho Quem trouxe leite Também Quem trouxe leite Traz aqui o leite Quem tá com leite aí gente Só trazer aqui Entregar pro pessoal O leite hoje tá mais em conta Lá no Sempre Vale Menos de 3 reais É isso aí Olha aqui ó Então já O Lemão passou aqui Todos os colaboradores Aqueles que Auxiliaram Abençoaram E nós louvamos a Deus por isso Amém? Já tá tudo certo Aí pessoal Tudo certo Tudo certo Quem quer ganhar Uma camisa da marcha Pra Jesus Você aqui desse lado Não Tá muito Tá muito fraco Esse lado aqui ó Esse lado aqui Tá melhor Uou Ninguém aqui Vai retroceder Manifeste o teu reino Que seja através de nós Louvam Fica o teu nome Que seja nitida Tua marca em nós Manifeste o teu reino Que seja através de nós Glorifico o teu nome Que seja nitida Tua marca em nós Vamos lá pessoal Vamos ver quem faz a A coreografia mais bonita Você vai ganhar a camisa Vai ganhar a camisa É aqui ó Olha o Passorelli Solegário lá Tudo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto? É isso aí pessoal Em mais 40 minutos Estão prontos lá pessoal Deu? Glória a Deus Diga assim comigo Jesus Jesus É o Senhor Da minha vida Agora Glória a Deus Aê Aê Aplauda o Senhor Em nome de Jesus Mais forte Olha Renascer Prez e Limeira Aleluia O povo apostólico Nas ruas Mil graus E um sol Aleluia Vamos louvar ao Senhor Derrama mil graus Juntos aqui Aleluia E aí eu quero ouvir vocês cantando Eu sei que vocês sabem louvar ao Senhor Na presença Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre Eu te louvarei Te louvarei Ó Senhor Desistando em guerra Você lembra do que há vitória Eu te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Chove toda a terra Chove toda a terra Quando o som se ouvirá Sua alegria Forças pra continuar Deus te maravilha Que maravilha Que maravilha Te louvar Te louvar Te louvar Eu entro Eu entro na sua presença Pra receber o seu poder Enquanto mais o tempo passa Mas quero ver O povo cai e deixa cansa O inimigo vai ao chão Eu entro na sua presença Se ouvirá um novo som E aleluia Aleluia Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre Eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerras Eu vou te louvarei Mesmo estando em guerras Eu te louvarei Eu te louvarei Eu vou te louvarei Eu vou te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na sua presença Pra receber o seu poder Enquanto mais o tempo passa Eu amo Te louvarei Senhor Enquanto mais o tempo passa Eu vou te louvarei A igreja cansa O inimigo vai ao chão É pouco e glória É nas cabeças É um grau de samba Errou na porta Senhor O sol da festa vai subir Sua glória descerá Somirá um novo som E aleluia O sol da festa vai subir Una festa vai subir Sua glória descerá Somirá um novo som Eu quero ouvir vocês agora Sou vocês Mas alto pra Jesus Ele merece Tudo que você tem de melhor Todo ser que respira Lave, 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 lave Sou da peste Vai subir E vai descer a glória de Deus Aleluia Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quando a peste vai subir Tua glória me espera Te ouvirá um novo som E aleluia Quando a peste vai subir Tua glória me espera Te ouvirá um novo som E aleluia 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 Bem forte Bem forte A Babilônia caiu A Babilônia caiu Aleluia Nada vai te separar, querido, do amor de Deus Nada vai te separar do poder de Deus Nada vai te separar, nem a profundidade, nem os sonhos do presente Aleluia Nada vai te separar, nem a profundidade, 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 Nada vai me separar da força de Deus Na perseverança eu vou em direção ao céu Nunca vai parar o som da glória de Deus Esse é o poder, esse é o mito santo Chegou o dia da fidelidade dos santos Não há medo nem inferno que possa me vencer Eu sou o tempo de grande amigamento Eu sou o tempo de grande amigamento Eu sou o tempo de grande amigamento O poder e grande glória celebrar Venceu o povo de Deus Venceu a Babilônia caiu Não há Deus como nosso Deus Que vencei glória Venceu o povo de Deus Venceu a Babilônia caiu Não há Deus como nosso Deus Venceu, venceu, venceu Mas assim, todo mundo junto O povo de Deus venceu Hoje é dia de vitória para o povo de Deus Não tem placa em Cristo Não tem placa no céu, querido Nós vamos todos juntos louvar ao Senhor Nós vamos chegar no céu E declarar, meu irmão, minha irmã Nós vencemos Aleluia Venceu, venceu O povo de Deus venceu A Babilônia caiu Não há Deus como nosso Deus Que venceu, venceu Glória a Deus Aplauda bem forte, bem forte, bem forte, bem forte Aleluia Aquele que é digno Uau Glória a Deus Amor, fica aqui, pastora Karina Bispo JR Aleluia Meus irmãos Amém Nós somos filhos da mesma visão Amém É bispo da igreja renascer em Cristo aqui de Limeira Pastora Aleluia São meus irmãos que eu amo do coração Eu estou com esse povo aqui Deus abençoe A sala de pás Valeu galera Deus abençoe É isso aí Olha o que a gente vai sortear daqui a pouco aqui Uma linda caixa de papelão É só a caixa bispo, não é possível Aí sim hein Glória a Deus Daqui a pouquinho A gente vai sortear um violão Para quem toca violão Quem está namorando aqui Quem está namorando aqui Você toca violão Se você ganhar Você vai fazer uma serenata de amor para ela Quem é casado aqui Você toca violão irmão Se ganhar Você vai fazer uma música para sua esposa Vai fazer uma música para ela Faz Não está com muita cara Não tem cara de romântico assim Será que um cara vai fazer um rock and roll para ela Não é? Ou não? Pode ser também É isso aí Então daqui a pouco A gente vai sortear Cadê o pessoal da NetVision Que a gente já vai sortear aqui Cadê? Quanto pessoal aqui Nosso querido irmão Claudio Tirapele Obreiro da Igreja Quadrangular Está aqui conosco Tem até torcida Olha que bênção Glória a Deus Isso aí Pagou quanto para cada um para vir Não foi barato não Sabe o que ele pagou? Pagou muito tempo de trabalho na obra Muito jejum É a primeira vez Para mim é uma honra Poder estar aqui louvando o Senhor com vocês Daqui a pouco vamos preparar para pular Agitar aqui em nome de Jesus Olha aí Promete Cadê o DJ? Toca uma música aqui para agitar o pessoal aqui Vamos ver se tem música Cadê o Vagilove? Foi arrebatado? Acho que não Porque eu estou aqui também Se for para ser arrebatado Eu também vou Amém E o NetVision? Sumiu todo mundo? Sumiu o DJ? Sumiu o NetVision? Quem está conectado no Wi-Fi aí? Está anunciando? Não? Então vai lá Vai lá Vai lá Fala Aí você posta uma foto Hashtag marcha para Jesus Limeira E eu vou sortear aqui uma cesta de doces Vou sortear uma cesta de doces aqui Para quem fez o cadastro Lá Na NetVision Lá O oferecimento Da Vitória Doces Que deu aqui Quatro cestas Para a gente sortear Quem gosta de doce aqui? Sabe que Ó Tem Doce de leite com abacaxi Tem doce de leite Com doce de leite Tem doce de leite com coco Tem cocada Tudo que é bom Mas eu preciso estar cesta aqui Solta o som aí Solta o som Vamos ver todo mundo dançando No lugar que eu quero estar Tu não precisa ter só o que vai acontecer Sempre contigo eu vou viver Tu és tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que há em mim Tu és tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que há em mim Tu és tudo o que há em mim Tu és tudo o que há em mim Vou convidar um irmão meu Para apresentar para vocês aqui Grande bênção Pastor Conrado Da Igreja Bola de Neve Está aqui com a gente hoje Isso aí Pastor Conrado Seja bem-vindo Glória a Deus Aleluia Um salve para a galera aí Deus abençoe A festa está linda Está maravilhosa Amém? É isso aí rapaziada O que mais eu vou fazer aqui Era só fazer isso Cadê o pessoal do Bola de Neve? Cadê? Está na barraquinha lá Entendi Legal Valeu Não, não é para você Isso aqui é para eles Ou eu posso dar para eles? Ó Fala aí Aí o negócio É bom isso Fala aí